Quando o trigo amadurece e do sol recebe a cor Tá lembrado desse canto? Então agora vamos transformar ele num canto de coroação à Nossa Senhora. Alterando a letra, ele fica um canto bacana pra você usar aí na sua comunidade no momento da coroação de Nossa Senhora, ofertando o terço, a palma e a coroa. Acompanha a letra aqui do lado e a melodia, fique comigo. Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá. Como os pássaros que cantam, nós também vamos cantar. Um instante de oração, Nossa Mãe, homenagem a Deus. Neste terço que ofertamos, cantam anjos lá no céu, nós aqui também cantamos, Nossa Senhora, ofertamos, cantamos, 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 cantamos Cantei todo o povo brasileiro. La, 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 la. Recebei esta coluna e com ela a nossa vida. Conduzimos para Cristo, nossos filhos, Mãe querida. Vamos cantar, sábios que cantam Nós também vamos cantar Num instante de oração Nossa mãe, homenagem Se você gostou dessa adaptação, dá um joinha aqui embaixo do vídeo Curta, compartilhe e se inscreva no canal Tem uma playlist especial só com cantos pra coroação de Nossa Senhora Que eu acho que você vai gostar e vai ser útil aí na sua comunidade A gente se vê então no próximo vídeo, até!